Música Você já parou para pensar como a sua mala vai do avião para a esteira correta de um grande aeroporto? Ou como as máquinas de boa parte das indústrias funcionam com apenas alguns cliques? É com esses processos que trabalham os engenheiros mecatrônicos. A mecatrônica faz você ter um conhecimento de mecânica para saber como aquilo vai nascer, como aquilo tem que ser criado, digamos assim, um ser humano, né? Te dá o osso, né? Comparando com o ser humano. A mecatrônica depois te dá o osso, ela te dá os músculos, que são as partes de pneumática, a parte de elétrica, onde você tem que ligar para movimentar aquela parte mecânica que tu cria. Ela também te dá o conhecimento de inteligência, né? Que é o software que tu programa para se movimentar. Ou seja, a mecatrônica é uma área ótima no sentido de que tu pode criar o robô do zero, desde a mecânica, a parte elétrica, a inteligência e fazer acontecer. O único mestrado profissional em mecatrônica gratuito no Brasil está no Campus Florianópolis do IFSC. Esse é um profissional bastante requisitado no Estado mesmo, no Brasil, né? Porque é um profissional que procura integrar sistemas dentro de ambientes industriais. Especificamente na Grande Florianópolis, tem sido um profissional bastante requisitado para atuar nas empresas de base tecnológica que cresceram bastante aqui na região. Teve o apoio muito bom da empresa, no sentido de eles me davam a oportunidade de estudar e eu retribuli não só com conhecimento para a própria empresa, mas com a criação de um produto ou uma coisa nova para a empresa. Então veio de um processo de investimento no funcionário e inovação para a empresa. Então aqui a gente tem uma máquina totalmente automatizada, onde o usuário simplesmente tem que pegar o que a modelista desenhou, né? E jogar na máquina que ela vai fazer exatamente o corte daquele molde da peça, né? Para que depois a costureira faça a costura dessas peças cortadas, né? O interessante dessa máquina é que ela faz a imagem e a criação da modelista tudo virar um encaixe de forma que tenha um melhor aproveitamento do tecido na hora do corte. A indústria é a área que mais emprega. Porém, muitos engenheiros mecatrônicos já estão embarcando no cenário do empreendedorismo. Outros, como a MINE, preferem aprender para ensinar. Como a minha formação inicial é Engenharia de Controle e Automação, que é uma área bem próxima da mecatrônica em si, e como eu já estava também com interesse em ir para a área de docência, que exige também a questão de mestrado, doutorado nessa área, então eu comecei a buscar onde eu poderia estar aperfeiçoando os conhecimentos e indo mais além também nessa parte. Eu moro em Caçador e lá o que mais se tem é profissionais com especialização só. E com o mestrado em si, para ir principalmente para a parte de docência, não tem tanto. A demanda é bem grande também. E além disso, como esse é profissional, para a indústria também tem grande validade. O curso iniciou em 2008, com o objetivo de formar profissionais para desenvolver pesquisa dentro das indústrias. A ideia é aumentar a competitividade das empresas brasileiras para fixar mão de obra e fortalecer a economia.